Chá com Livros foi a proposta feita pela Biblioteca Escolar da Escola Basca Integrada da Vila do Topo para assinalar este mês de outubro o mês das bibliotecas escolares. Na companhia de livros e na degustação de um chá, todos os alunos tiveram a oportunidade de ter um momento relaxante com o intuito e objetivo de desenvolver as competências de leitura e comunicativa dos alunos e alunas. Durante este mês de outubro, decorre o mês das bibliotecas escolares e nós para assinalar este mês no âmbito do nosso plano anual de atividades da biblioteca escolar, desenvolvemos esta atividade que se chama Chá com Livros. O objetivo desta atividade é trazer todas as turmas da nossa escola à biblioteca escolar e dentro de um espaço de sensibilmente 45 a 50 minutos, os alunos poderem ler pequenas histórias de livros que nós disponibilizámos adaptados a cada um dos ciclos de ensino, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo e simultaneamente também poderem beber um chá acompanhado também de umas pequenas bolachas, uns pequenos bolos que foram também produzidos aqui pela escola. Trata-se de uma proposta que integra o plano anual de atividades da escola que por sua vez integra o plano de atividades da biblioteca escolar e nós temos muito prazer em acolher estas ideias que no fundo pretendem é desenvolver a competência leitora nos alunos e o contato mais direto com os livros e com o espaço privilegiado dos livros que é uma biblioteca. Esta atividade integra aqui dois dias de forma a podermos receber todos os nossos alunos em períodos intercalados e é sempre uma mais-valia porque um dos nossos objetivos para 23-24 é precisamente o desenvolvimento da competência leitora, da competência comunicativa dos alunos. Em ano em que se assinalam os 25 anos desde a abertura da escola básica e integrada da Vila do Topo, esta é também uma forma de promover a leitura e o livro. Ao longo deste ano serão várias as iniciativas e efeméritos assinaladas referentes a esta data. Por isso, o objetivo primordial desta atividade é sem dúvida a promoção do livro e da leitura mas também incentivar os nossos alunos a virem à biblioteca escolar. A biblioteca escolar é um espaço muito importante no processo de aprendizagem dos nossos alunos e é um complemento que é sem dúvida essencial para que eles realmente consigam ter sucesso escolar. Todo o plano de atividades, todas as atividades, todas as estratégias que nós vamos desenvolver ao longo deste ano leitivo têm precisamente como mote, se podemos chamar assim, os 25 anos da escola. A escola de facto existe há 26, mas o primeiro ano funcionou como uma secção da escola básica e secundária da Calheta e só depois, no ano seguinte, é que começou a funcionar de forma autónoma e faz precisamente 25 anos ao longo deste ano leitivo. O que vamos fazer é, no fundo, tudo o que fizermos ao nível de atividades, ao nível de, quer para a comunidade escolar, quer para a comunidade educativa, vão precisamente nesse sentido, de assinalar a passagem dos 25 anos desta escola. Sim, portanto, temos agora, proximamente o Natal terá como tema os 25 anos, depois o Carnaval também terá como tema os 25 anos, onde se pretende fazer uma recolha de fantasias que foram utilizadas ao longo dos 25 anos e ao longo do ano vamos sempre fazendo um marco dessa história, que já é um bocadinho longa. Para além das atividades que depois iremos ter, comemorativas ou efeméritos que estejam relacionadas com as bibliotecas escolares e com a promoção do livro da leitura, também vamos ter uma série de atividades em que vamos, por exemplo, contratar alunos para que eles possam ler para os seus colegas, para os anos de escolaridade anteriores. Vamos ter também uma atividade, peço de chamar o leitor, do período em que por cada ciclo de ensino o aluno que requisitar mais livros da biblioteca e preencher uma pequeníssima fecheira de leitura irá depois receber um prémio. Por isso, o nosso objetivo é sempre mesmo que a biblioteca seja um espaço que sirva também para estudar, mas acima de tudo que aproveite os recursos que a biblioteca tem, o apoio que é dado pelos professores que estão lá afetos e pelo assistente técnico também que está lá afeto, no sentido de ser mais um espaço de aprendizagem para os nossos alunos, um espaço diferente daquele que é o espaço habitual no contexto saudável. 45 minutos de momentos de degustação e de leituras que incentivam os alunos e alunas a saberem mais e que promovem o sucesso escolar. Os nossos alunos sentaram-se, puderam estar a ler pequenos livros, fomos conversando com eles sobre os livros que eles estavam a ler, identificando os personagens do livro, a temática do livro, claro que o autor do livro, mas simultaneamente acompanhado de um chá e de um momento que é um momento de degustação também em que se pode tirar um partido do prazer da leitura e também do prazer de beber uma bebida diferente. Posso dizer que é muito importante pegar num livro, olhá-lo, cheirá-lo, lê-lo, porque acrescenta sempre mais qualquer coisa àquilo que nós já temos. Já alguém dizia que ler é saber mais e é isso que eu posso deixar como modo, é tentem saber sempre mais um pouco, nós estamos sempre a aprender e o livro é um bom amigo. Anabela Oliveira e Rui Moreira deram-nos assim a conhecer chá com livros na Biblioteca Escolar da Escola Básica Integrada da Vila do Topo.